Faz o Hulk, Hulk, sentando de quarto Faz o Hulk, Hulk, sentando de quarto Diga, 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 diga Que vem o Chris, manda pra ela Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho, faz o Vuk Vuk sentando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk Vuk sentando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tô perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Quê que ela quer, quê que ela quer, quê que ela quer, quê que ela quer Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Balançou Ô gostosa toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete, vai cara do DJ Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só é mãe, dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanas Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu um dia, ela só quer sentar Ela pede, ela pede pro cria da tapa na raba Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Então toma, 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 toma Ela pede, ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Vai cá do martes É pra droga, pra droga, pra droga no bairro Que mina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não deu pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Foto House na língua, amor Foto House na língua, amor Que mina simpática, violho de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Comanda uma proposta que não dá pra recusar Foto House na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Foto House na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Foto House na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Foto House na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, mu Bota, 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 bota Bota o house na língua, mu Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota é bruta Na soca de igual não tem E depois que sentou Puputo não quer sentar pra ninguém E depois que sentou Talvez com carinha de ninguém Se eu fode, fode bem Fode, fode bem E depois que sentou Talvez com carinha de ninguém Fode, fode bem Se eu fode, fode bem Fode, fode bem Se eu fode, fode bem Vem, bota, mas com carinha de ninguém E depois de ser Toca via Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota debuta na sacada igual não tem Põe de tu, não mais com carinha de mim Que depois que sentou por puto Não quer sentar pra ninguém Põe de tu, não mais com carinha de mim Fode, 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 fode Põe de tu, não mais com carinha de mim Põe de tu, não mais com carinha de mim Põe de tu, não mais com carinha de mim Põe de tu, não mais com carinha de mim Põe de tu, não mais com carinha de mim Chegou o malvadão, agora o baile para E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô fazim Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com carão Hoje a noite é nosso, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com carão Hoje a noite é nosso, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Chegou o malvadão, agora o baile para E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô fazim Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com carão Hoje a noite é nosso, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com carão Hoje a noite é nosso, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Aredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de replay Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é só bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de replay Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração Não, não, não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir Eu quero, eu quero, eu quero Pô, 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão, mano Várias meninas querendo colar da peão Vamos aí, partiu? Cada um vai com um, mano Porra, vamos mesmo? Fazer o quê? Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa Mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Mas que os placos cheios de novinha E os pode ferrar é sozinho Quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Vou, 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 vou É isso aí, só É isso aí, só O nome você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério E aí, 900 900 Escolhe o bandido Que tu vai e senta primeiro Chegou na revoada Atrapado o príncipe Chegou na revoada Atrapado o príncipe É só bandido malvadão Iludindo a menina É só bandido malvadão Iludindo a menina Chegou na revoada Atrapado o príncipe Chegou na revoada Atrapado o príncipe É só bandido malvadão Iludindo as meninas É só bandido malvadão Iludindo as meninas É só bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher Em qual eu quero sentar mais Unido, unité Unido, unité Hoje o bandido escolhido Foi você Quem me bota, bota Que fode, fode, gostoso Quem me bota, bota Que fode, fode, gostoso Os abusos andam para Deixado, posteado Um, dois, dois, dois E me bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bois, dois, dois Bota, bota Bota, bota Bota, bota Dois Não sei do baralá Empurra, empurra Não sei do baralá Não sei do baralá Chegou na revoada Atrapado o príncipe Chegou na revoada Atrapado o príncipe É só bandido malvadão Iludindo as meninas É só bandido malvadão Iludindo as meninas Chegou na revoada Atrapado o príncipe Chegou na revoada Atrapado o príncipe É só bandido malvadão Iludindo as meninas É só bandido malvadão Iludindo as meninas É só bandido malvadão Bandido, vou esposo Essa tropa tá demais Vou ter que escolher Qual eu quero ser da noite Unido, unité Unido, unité Hoje o bandido escolhido Foi você Quem me bota, bota Me foda, 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 me Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Com meu sonho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Olha o meu do pavaco aí, ó Chama! Festa, uísque e muita erva, é que hoje nós não presta, tô viajando pra outro lugar Sem dublinho, rolei, raspa as carenada, ei, cardiei, colorei, vem do dia amanhecer Calma aí, vou descer, só tô contando os plaques, se me ver com você, a fiel vai enlouquecer Então calma se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a revoada dos maloca Calma se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a revoada dos maloca Calma se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a revoada dos maloca Calma se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a revoada dos maloca Na me baixa da deboche no pontão do lago sul Bate o racha da ceilândia passando no bistão sul Fura, blitz, dois, opa, ladri, salveiro e o subaru E pra boy que se incomoda, nós manda tomar no ar Festa, nitro na reserva, é que hoje nós começa, sem saber quando vai acabar Festa, uísque e muita erva, é que hoje nós não presta, tô viajando pra outro lugar Sem dublinho, rolei, raspa as carenada, ei, cardiei, colorei, vendo o dia amanhecer Calma aí, vou descer, só tô contando os plaques, se me ver com você, a fiel vai enlouquecer Então calma se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a revoada dos maloca Calma se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a revoada dos maloca Calma se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a revoada dos maloca Calma se toca, rebola gostosa, vou te apresentar a revoada dos maloca Revoada dos maloca Eu sei que é amor Nós dois entramos no carro, entre beijos e amassos Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Me tornei homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, mas não adiantou É pra tocar no paredão Eu sei que é amor Nós dois entramos no carro Entre beijos e amas Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou E nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo Por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Não tornei homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, não, não, não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou Mas não adiantou É pra tocar no paredão Isso é não do pavaco Isso é não do pavaco Tô na deboche Na principal da norte Deixando as dali fortes Os graves que balançam a terra Amelidade de um carro Me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pira na saveiro do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pra tocar no paredão Isso é não do pavaco Tô na deboche Na principal da norte Deixando as dali fortes Os graves que balançam a terra Da abelidade de carro Molotov Que explode os holoflores Brincando com essa suspensão Ela senta, rebola, requebra Dançando em cima do capuz Da minha saveiro rebaixada Desce na linha Que cabe sentado Carinha de santa Mas sei que não vale nada Pira na saveiro do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pira na saveiro do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar 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 Desce-me olhando Desse jeito perigoso Senta rebolando Nesse lobezinho gostoso Fica arrepiada Quando eu beijo seu pescoço Rebola calica Nesse lobezinho gostoso Desce-me olhando Desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovisinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Você me prefere porque sabe que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras somem você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Sabe que prefere porque eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras somem você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Desce me olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovisinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovisinho gostoso Desce me olhando desse jeito perigoso Senta rebolando nesse lovisinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Você me prefere porque sabe que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras somem você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Não é minha dama só porque me ama Sabe que prefere porque eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras somem você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Toda vez a história é essa Se inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Toda vez a história é essa Se inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Várias bebê, pra sentar pro pai A noite de novo aqui, ó Ela pode fazer um tic-tac, rebolar a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtir de adfã Vota o funk, que eu sei que ela desce no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer um tic-tac, rebolar a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtir de adfã Vota o funk, que eu sei que ela desce no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores, mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saia, trata ela direito Ninguém sabe as dores desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Ela pode fazer um tic-tac, rebolar a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtir de adfã Vota o funk, que eu sei que ela desce no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer um tic-tac, rebolar a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtir de adfã Vota o funk, que eu sei que ela desce no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores, mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saia, trata ela direito Ninguém sabe as dores desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Segunda! É o DJ Luz! A gente não faz música, faz hit Vem pra cá meu bem, vira minha neném Vou fazer um harém, só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem, sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem, funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes Benz, vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Vem pra cá meu bem, vira minha neném Vou fazer um harém, só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem, sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem, funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes Benz, vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Veio a noite várias garrafas de whisky Ainda tem três pra esvaziar Ela desconhece o tal do limite Não tem asas, mas aprendeu a voar Hoje a vida pra ela tá leve Toda noite ela fica bem louca Liberdade porque a vida é breve A adrenalina deixa ela bem solta Não se apegue ninguém Vive livre além do comum Coração indomável e refém Não quer se envolver com qualquer um Ela é brisa leve, calmaria também é um furacão Tem nos olhos o doce da vida e na mente um vulcão Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Por mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Por mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Hoje a vida pra ela tá leve Toda noite ela fica bem louca Liberdade porque a vida é breve A adrenalina deixa ela bem solta Não se apegue ninguém Vive livre além do comum Coração indomável e refém Não quer se envolver com qualquer um Ela é brisa leve, calmaria também é um furacão Tem nos olhos o doce da vida e na mente um vulcão Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Com mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Com mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Deixa ela viver, deixa ela voar Por quanto tempo eu tô levando gaia Até que o corno aqui pegou no flagra Foi traição a queimar roupa Ela gemendo feito louca E eu vi E quando eu vi Oh, vivi Oh, vivi Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim Oh, vivi Oh, vivi Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim Andrezinho Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim Foi traição Foi traição a queimar roupa Foi traição a queimar roupas Ela gemendo feito louca E eu vi E eu vi E quando eu vi Oh, vivi Oh, vivi Oh, vivi Oh, vivi Oh, vivi Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim Oh, vivi Oh, vivi Oh, vivi Por que tu tá dando pra outro amor que era só pra mim Mas eu vou te perdoar Mas eu vou te perdoar Por te amar demais Não vou morrer com essa dúvida Só quero ficar com você Ser um corno ou não ser